Eu quero dizer o seguinte, ontem aqui nos Pingos nos Is, eu trouxe um levantamento de pessoas que tiveram problemas de saúde muito graves, temporalmente associados à vacina. Eu não disse em nenhum momento aqui que eu estava fazendo uma denúncia de causalidade, em nenhum momento eu disse isso. Agora, o que nós sabemos é que tem uma quantidade expressiva, uma quantidade de dimensões impressionantes de pessoas com efeitos adversos, sucessivos à vacina. E nós sabemos, o serviço que eu pretendo prestar aqui, é que nós sabemos que isto não está sendo discutido. Nós sabemos que as famílias que tentam relatar, muitas delas não conseguem. Então, isso é um drama. Eu trouxe, durante bastante tempo, o caso do jovem Bruno Graff, que se vacirou. Ó, jovem saudável, vamos lá, né? Para não restar dúvidas aqui. O jovem saudável, de 28 anos, advogado, vai se casar, ia se casar, ia para a Espanha e, para isso, foi se vacinar. A partir da vacina, este jovem saudável, que vivia bem, começou a ter dores de cabeças alucinantes. Depois disso, ele teve outros problemas sucessivos, ele passou a ter a vista embaçada, num determinado momento ele passou a enrolar as palavras, ele teve um AVC hemorrágico e morreu. E ele tinha acabado de tomar a vacina. O que aconteceu foi que a mãe, que conhecia bem o filho, percebeu e achou que poderia haver uma causalidade. Por quê? Poderia haver uma causalidade. Porque são vacinas experimentais. Por que nós estamos discutindo os possíveis riscos? Porque os estudos não estão concluídos. Se os estudos sobre segurança de vacina não estão concluídos, nós vamos considerar seguro por quê? Por uma questão de fé? Então, se vacina e ciência não é uma questão de fé, nós temos que ter dúvidas. E aí acontece algo como aconteceu com o Bruno Graff. Ele morreu. E a mãe viu que o único evento diferente na vida dele era a vacina, que é experimental. Só que a tentativa desta mãe, agora eu vou concluir, a tentativa desta mãe de identificar a causalidade foi cercada por todos os lados com hostilidade, mas ela provou. Arlene Ferrari Graff provou que a vacina matou seu filho, Bruno Graff. Isso não é tranquilo, não. E o que eu estou fazendo e que eu fiz aqui no programa foi dizer que inúmeros outros casos há esta coincidência com adolescentes infartando, com jovens sofrendo AVC. E nós não sabemos se pode ter sido a vacina ou não. E a única coisa diferente na vida dessas pessoas foi a vacina que elas tomaram. Então, eu não trouxe nenhuma acusação. Eu não tenho comprovação de que a vacina matou essas pessoas. Mas eu trouxe o caso do Bruno e restou provado. Esses outros, eu acho que num ambiente saudável, deveriam ser investigados. Vocês não acham, companheiros de bancada? Eu acho que deveriam ser investigados. Porque a propaganda diz que está tudo bem. Perguntem para essas famílias se está tudo bem. Diga, Zé. Não, é claro que estão sendo investigados. Lógico que sim. É evidente. Não estão sendo investigados, não. Investigados esses casos e as reações... Sim, estão. Não, esses que eu trouxe não são. As reações adversas, elas são... Não, não seja leviano. Eu trouxe, eu conheço as famílias. Não, seja leviano. Eu trouxe. Isso estão checados. Esses casos, eles não estão em investigação. Saiba disso. Essas famílias, Zé, estão desamparadas. Elas estão na indiferença. E elas são gratas por nós termos trazido a público o sofrimento delas. Esses casos não estão em investigação. Se estão, estão em investigação sigilosa que ninguém sabe. Nem mesmo os familiares. Nem mesmo os familiares. Pois saiba que estão. Todos os casos adversos, eles são comunicados. Todos os casos adversos. O caso adverso de uma vacina pode ser a simples reação alérgica à vacina. Pode ser uma dor de cabeça. Pode ser febre. Eu tive reação adversa. Fiquei com sintomas, tipo uma gripe, né? Fiquei febril, fiquei com o corpo doendo. Doendo e tal. Relatei exatamente o que aconteceu. E todos esses relatos são levados às autoridades competentes. Secretaria de Saúde de cada estado, né? No caso aqui, ao Distrito Federal. E esses relatos são, é claro que são observados. Além, evidentemente, dos testes vacinais. Antes de aplicar a vacina, nós não estamos falando de vacinas experimentais. São vacinas com resultados já comprovados. Por isso, autorizados pela Anvisa. Que é uma agência, uma autarquia. Que não é subordinada ao presidente da República. Com representantes de vários setores. Inclusive de médicos e profissionais de saúde. E isso é analisado pela Anvisa. A Anvisa deu o parecer final autorizando a vacinação. Não se trata de nada emergencial mais. Já tem, inclusive, o registro definitivo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não duvido. Existe a possibilidade de alguém ter uma reação adversa a tal ponto de morrer? Existe. Existe a possibilidade. E acho que isso deve ser investigado. E está sendo investigado. Pode perguntar em cada secretaria da saúde. Ninguém fechou os olhos para isso. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem em entrevista aqui na Jovem Pan, de que os casos estão recuando no Brasil em virtude da vacinação. Sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui, quando o Supremo Tribunal Federal tirou a autonomia do presidente para não cobrar o tal passaporte de vacina, imediatamente a Anvisa recomendou a cobrança do passaporte. Como tudo que vem do Supremo Tribunal Federal não tem regulamentação, não tem aquela metrificação, fica meio complexo, fica meio difícil. Daí esta instabilidade, aleatoriedade, alguns aeroportos estão cobrando e outros não estão cobrando. Para fecharmos, Ana. Para fecharmos, Ana.